Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! A Carol é muito gata, será que eu chego nela? Ah, eu acho que ela é muita areia pro teu caminhãozinho. Não faz mal, eu dou três viagens. Será que eu chego? Sinceramente, chega cara, o não você já tem. Já sei. Vou chegar nela e vou falar assim, você tem um mapa aí? Ela vai falar não por quê? Porque eu fiquei perdido de amor por você. Vai continuar com o não, né meu filho? Eu vou falar o que meu coração manda. Seu nome é Thaís? Não, por quê? Porque você tá espetacular hoje. Isso foi uma cantada? Não, não foi uma cantada não, foi um Spotify inteiro. Sabe, Dimit, eu sempre quis te pedir uma coisa. Sério? Será que eu posso te convidar pra sair? Pode! Sai! 1 a 0! E aí, pessoal, tudo bem? Cadê ele, gente? Cadê ele, gente? Ele não veio? Ele não veio! Meu Deus! Deus escutou as minhas preces! O tubinho não veio! Obrigado, Senhor! Ele não veio! Ô, professor, ele tá atrás de você. Ah, não... O rei do riso! Nada é tão ruim que não possa piorar, não é? Cheguei! 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 Tava sentindo a minha fata, né? Tava sentindo a minha fata! Tava! Muito! Por que você chegou atrasado, Tubinho? Ah, eu cheguei atrasado por causa de que tive um problema aí, professor. Tive um problema e tive que ir salvar a minha mãe, cara! Eu tive que ir salvar a minha própria mãezinha! Por quê? Como assim, Tubinho, salvar a tua mãe? Olha que eu tava saindo da minha casa, dois caras, tava com um piano de calda desses, pesado assim, ó, levando o cara. Mas pensa eles sofrendo aqui assim, cara! E eu lá fui lá pra perguntar a minha cara. Falei, ô, bota no chão, bota no seu piano só um minutinho. Eles fizeram força, fizeram força e botaram o piano no chão. Aí eu fiz uma pergunta e fui obrigado a salvar a minha própria mãe, cara! Tá, mas o que isso aí tem a ver com salvar a tua mãe? Ah, eu perguntei pra ele onde é que vocês vão enfiar esse piano? Sabe onde é que eles iam enfiar, professor? Ah, eu fiz! Senta aí, Tubinho! Senta aí, Tubinho! Pessoal, vai começar a aula, tá bom? Olha, com base na prova que vocês me entregaram, eu posso dizer pra vocês que vocês são a turma de alunos mais burra que eu já tinha. Ô oi, oi, oi! Pessoal, vou deixar! Como assim, cara? O senhor fique achabando que eu não sou burro, eu sou despovrido de inteligência! Burro! E com base nisso, eu resolvi voltar do início. Ô, meu Deus do céu, caraca... Ô, Tubinho, onde você vai? Ué, se é pra voltar do início nós temos tudo o que entrar de novo, não é verdade? Não! Ô, meu povo, não. Não, não. Vai sentar, Tubinho, senta lá! O professor aí é complicado! Cara, você para de ser burro, Tubinho! Você para de ser idiota, você não entende as coisas, porque você é um burro! Ué, por quê, cara? O professor tá falando que vai voltar do início do... Ele vai voltar do... Professor, vai voltar da onde que eu não entendi também? Nós vamos voltar ao início de tudo, pessoal. Do descobrimento do Brasil. Ai, sobre isso eu entendo tudo! Claro, a velha tava lá! O que você tá chamando a Dona Imelda de velha? Velha é você! Por quê que eu sou velho, cara? Tá cheio de prega na cara! Pior! Você que nem as pregas não tem mais! O que é isso, gente? Essa velha aqui, quando Deus fez o mundo, Adão e Eva chegou no paraíso, o Adão falou pra Eva, esse aqui é o paraíso! A Eva falou, e quem é aquela velha? Ela falou, não sei, quando eu cheguei já tava aqui! É o jogo! Para de falar! Vamos parar, gente! Vamos deixar o professor falar! Vai lá! Porque hoje tem jogo, eu quero ir embora pra casa logo! Hoje tem Brasil e Argentina! Ah, vocês sabem por que na Argentina as vacas todas olham para cima? Não! Porque tem Buenos Aires! Olá, pessoal, continuando a aula aí, olha, todos vocês sabem quem descobriu o Brasil, né? Claro! Eu não sei quem descobriu, mas manda cobrir de novo porque essa semana fez um frio desgatado! Alguém aí sabe quem descobriu o Brasil? Eu sei, professor! Foi Pedro Álvares Cabral! Muito bem, muito bem! E como se chamava a mulher de Cabral? Dona Cabrita! Dona Ovelha! Dona Jumenta! Dona Vaca! Alguma coisa que era para a mulher da cabra! A esposa de Pedro Álvares Cabral era Isabel de Castro! Parabéns, Carol, parabéns! E em que ano o Brasil foi descoberto? Em 1500, dia 22 de abril! Excelente! Uma salva e palma! Parabéns, Carol! Vai tirar uma cabeça! Olha, pessoal, olhando no glúgulo fica fácil, ó! Pessoal, continuando... Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, eles vieram com as caravelas! Aí, ó! Falei que a Dona Ovelha tava aí! Falei que a Dona Ovelha tava aí, cara! O quê? Ela não chegou com a cara da velha? A cara da velha! É a velha, cara! São os barcos, entendeu? Exatamente! São os barcos! E qual era o nome dos barcos? Ninha, Pinta e Santa Maria! Vocês sabiam que a Duda é uma santa? Sou mesmo! Sem o S! Sem o S! Bom, pessoal... Faz a conta pra ver quanto é que fica! Faz a conta! Pessoal, continuando... Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, ele deu aquele famoso grito que todo mundo sabe qual é. Qual foi o grito? Olha o carro do ovo que tá passando na sua rua! Claro que não! É muito melhor ter o carro do ovo passando na sua rua do que o carro da rua passando no seu ovo! Claro que não! Foi terra vista! Exatamente! Terra vista! E qual foi a resposta que veio? Sou a prazo! Sou a prazo! Eu sou pobre, só posso ir se for a prazo! Ai, professora, os colonizadores não obtiveram a resposta porque quem tava na frente dele eram os índios e não falavam o mesmo idioma! Claro! Claro! Se era índio falava outro idioma! Tá certo isso aí, cara! Para de ser burro! O que ela tá falando é que eles tinham outra língua! Nossa! Eu, com uma língua sócha, me atrapalho, se tiver duas aí que o Nordo deve, né professor? Ô Tubinho! Eles estão falando de idioma! Você não sabe o que é idioma? Outros idiomas são espanhol, inglês, francês... Francês, eu sei três palavras francês! Quais? Champignon, lingerie e abajur! Abajur! E merci Goku? Aí toma no teu, malcriada! É isso, rapaz! É isso, pessoal! Rapaz, não fala nada quando fala pra cagar na cabeça da gêmea! Continuando aqui, pessoal! Continuando! Então, Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou aqui na costa, ele foi direto ao Monte Pascoal, na Bahia, e ele fez algumas trocas com os índios, trocou algumas coisas. Ele deu uns espelhos em troca de... Acarajé! Ele não tava na Bahia? Tava! Ou você foi à Bahia negra? Não, então vá! Tá vendo? Acarajé, cara! É da Acarajé que ele queria, porque quem vai na Bahia tem que comer o carajézinho, né? Ô, o senhor sabe que o baiano é lento, né professor? O baiano é lentinho, o baiano é mais tranquilinho. Eu fico pensando sem fumar maconha, acho que ele dá ré pra trás! Faz uma coisa, tem um amigo meu que é baiano, ele tava na rede, assim, bem tranquilo, que o baiano é tranquilo, né cara? De repente, ele gritou pra dentro de casa e falou Ô mãe, a senhora tem aí um remédio pra mordida de cobra? Ela falou, por quê, meu filho? Você foi mordida? Falou, não, mas a cobra tá vindo ali! Aí não corre não, rapaz, não corre não! Ô, prof, eu tenho uma curiosidade! Pro, prof, eu tenho uma curiosidade! Pode falar! Ai, professor! Fala! Eu fiquei sabendo que o primeiro nome do Brasil foi Ilha de Vera Cruz! Exatamente, exatamente! Essa informação, ela consta em alguns documentos antigos! Mas pode tocar de nome? Pode, né? Pode! Tocar de nome? Eu tenho um amigo meu que tocou de nome! Vocês sabiam disso? Sabia, professor? Vou contar com o senhor! Olha, o apelido do meu amigo! Do apelido? Não, o nome mesmo! Original, assim, na certidão de óbito dele! Não, não! Isso aí! Já veio escrito! Sabe como era o nome dele? João Caganeira! Nossa! Ele odiava o nome, cara! João Caganeira! A gente ficou 25 anos lidando e batalhando na justiça! Semana passada, ele conseguiu, graças a Deus, tocar o nome dele! Que maravilha, gente! E aí, que nome que ele tem hoje? Manuel Caganeira! Pessoal, voltando a aula aqui! Voltando a aula! Pelo amor de Deus! Vocês me matam! Pelo amor de Deus! Olha, voltando! Pelo Vaz Caminha, quando ele estava aqui, no descobrimento, ele escreveu muitas cartas a Portugal! Ô, Tubinho! O que ele escreveu nessas cartas? Eu não sei! Eu não leio a correspondência dos outros! Eu não leio! Tubinho! Pra você ser burro, só falta as penas! Ué, burro nem tem pena! Parabéns, é um burro completo! Silêncio aí, gente! Gente, vamos parar, gente! Eu quero ir embora logo pra casa! Deixa o professor falar, vai! Vai falar em cartas, Nicholas! Quanto é que custa pra mandar uma carta? Você acha que uns 50 centavos? E duas? Um real! E três? Um e cinquenta! E quatro? Dois reais! E o bagalho inteiro? Ô, Tubinho! Bora! Não tô! Tubinho, eu vou te dar uma chance, tá? Vou te dar uma chance! Vai! Se você responder corretamente, eu vou te dar dez nesse bimestre! Mas se você errar, você e todo mundo vai ficar após a aula e vai me entregar um resumo detalhado da história do Brasil! Bora começar a escrever já, minha gente! Não, tá duvidando da minha competência, rapaz? Você é burro, cara! Meu filho, você que é burro, você sabe quem castrou o Alves? Não! Foi o Machado de Assis, rapaz! Sabe como? Como? Camões! Meu Deus do céu! Piada inteligente, irmão! Piada inteligente! Felipe Neto que fez essa aí! Ô, Tubinho, eu quero saber se você prestou atenção na aula! Pestei, pestei! Então, quero ouvir, quem foi Pero Vaz de Caminha? Quem foi uma pessoa, né? É isso aí! Pero Vaz! Pero Vaz! Era o cara que trabalhava junto com o Cabreira! Não é Cabreira! É Pedro Álvares Cabral! Vé, não atrapalha o meu raciocínio ginecológico aqui, véi! Essa vela fica falando e tá com o meu ginecológico aqui, professor! Psicológico! Isso aí! Então, na minha ideia, pra você que não conheceu ele! Pedro Álvares Cabral! Eu conheci o chamado de Cabreira! É o Pedrinho Cabreira! Cabreira! Cabreira era amigo do outro, que era o Pero Vaz Caminha! Que não era o Pero Vaz Caminha nessa época! Ele tinha outro nome! Outro nome! Só que eles iam sempre trabalhar com a moto do Cabral! Porque isso aí ficou o nome dele! Que quando ele ia trabalhar, o Cabral falava, Pedro, Vaz Caminha! Vai Caminha! Parabéns, Tubinho! Parabéns! Nota zero! E vocês aí vão fazer o resumo agora! Tá bom? Pode começar o resumo! É legal! É legal! É legal! Você viu? Vamos lá, gente! É legal! Vamos ver! Tupinho! Tupinho! Você foi? Chega mais perto de Ovala! Eu quero ir embora daqui! Hoje tem jogo, cara! Mas o professor falou que só vai deixar nós sair depois que terminar tudo esse negócio, cara! Não, mas vamos dar um jeito de sair daqui, vai! Eu quero ir embora! Tem jogo hoje! Mas não tem jeito! Tem que terminar de escrever o bagulho que ele mandou! Você aposta que ele vai deixar eu sair? Vai deixar? Não! Ele vai me mandar embora! Eu duvido que ele te mande embora! Você duvida? Desperta! O que é isso? Eu sou uma lâmpada! Eu sou a lâmpada dessa sala! Ele é a lâmpada! Eu sou a lâmpada! Eu sou a lâmpada dessa sala! Eu sou a lâmpada! Eu sou a lâmpada dessa sala! Eu sou a lâmpada dessa sala! Eu sou a lâmpada! Dimeiro, escuta, você não tá muito bem, tá? Pega as tuas coisinhas, eu vou te ajudar! E você vai embora pra tua casinha descansar, tá bom? Ah, tá bom! Eu sou a lâmpada! Eu sou uma lâmpada! Eu sou uma lâmpada! Eu sou uma lâmpada! Eu sou uma lâmpada! Eu sou a lâmpada dessa sala! Vai descansar! Eu sou a lâmpada! Vai descansar! Eu sou a lâmpada! Vai descansar! Eu sou a lâmpada dessa sala! Ai, Jesus! Acabou, fez aí um abraço! Ô, ô, Tubinho! O que foi? Onde é que você vai? Eu vou embora! A lâmpada acabou de sair, eu não sou obrigado a estudar no escuro, né, rapaz? Esse homem tem endereço! A alegria sabe aonde mora! A maluquice é só o começo O condomínio do Tubinho está indo embora! Se inscreva no canal